Ela é linda, ela é plena, causa problema, onde passa a tumultuar Ela é mandraka, tá ciclonada, já conquistou o vilão Até por fim tá com cara de placa berrada, quando ela joga o rabo e pau Lá na quebrada, considerada, sabe bem o que ela quer Menina malandreada, de polo listrada, viciada em jacaré As invejosas tão putas e tudo revoltada, intrigada com a de fé Tão na disputa pra ver quem me leva pra casa Tão na disputa pra ver quem vai dar uma sentada no colo do pai Linda morena, com a pele da cor da lua Ela é linda, ela é plena, causa problema, onde passa a tumultuar Linda morena, com a pele da cor da lua Ela é linda, ela é plena, causa problema, onde passa a tumultuar Várias correrias, várias paradas loucas, tá ligado? Mas tamo aí firme e forte, pra mostrar que é o funk É o áudio de São Paulo, TJMK Autêntico Linda morena, com a pele da cor da lua Linda morena, com a pele da cor da lua Ela é mandraka, tá ciclonada, tá com MK que é vilão O Zé Povin tá com cara de placa berrada, quanto ela joga o rabetão Lá na quebrada, considerada, sabe bem o que ela quer Menina malandreada, de polo listrada, viciada em jacaré As invejosas tão putas e tudo revoltada, intrigada com a de fé Tô na disputa pra ver quem me leva pra casa Tô na disputa pra ver quem vai dar uma sentada no colo do pai Linda morena, com a pele da cor da lua Ela é linda, ela é plena, causa problema, onde passa a tumultuar Linda morena, com a pele da cor da lua Ela é linda, ela é plena, causa problema, onde passa a tumultuar Linda morena, com a pele da cor da lua